Se eu tô triste, eu vou lá Do lado direito da cidade Me expressar, me testar Abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade Personalidade Transformação social pra todos os vagas Pode gritar, sangue! Sangue! We're gonna skate in one song, one song only Beleza, beleza Beleza, 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 beleza Vem que a mão pra cima que esse beat é bosta Quero ver matar ele 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 Mais ou menos assim, vou ficar quebrando Vou entrar pro ranking, mané da Fórmula 1 Mas não vou entrar pro pódio 1 Porque aqui na batalha só pódio 1 Então pega, outro tá ligado, você não arruma nada Meu mano, aqui desacata Eu quero ouro Eu tô pique lobisomem, meu mano Eu não gosto de prata Tá entendendo? Essa é a gavita Eu não gosto de bronze Também aliado Sabe por que eu não gosto de bronze? Regra da batalha Terceiro não é citado, entendeu? Preciso ficar quieto Porque você tá ligado, você é um inseto Vou te quebrando agora com uma porreto Porque você sabe que o argumento é concreto E o argumento pode ser concreto Você sabe, mano, que agora eu sou maduro O argumento pode até ser concreto Mas eu vim pra construir ponte Você construir muro Essa aqui é a diferença Você já vai levar um pau e eu prospero E é bom você responder Você não encaixa nem da base Senão você vai tomar dois a zero Chega na rádio Quero ver matar ele 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 E falou do pódio Fala do pódio Fala que não pode, só pode um Você até se topava, meu mano Que eu lembrei aqui que é de Fórmula 1 Fórmula 1 Pode parar, até lembrei Sabe que agora é o vinho do gueto Fórmula 1 tem GP Só que isso é Pinoc Encontrou seu GP Certo? Vou te batendo, quebrando Sabe que agora eu tô com o arano Sabe meu mano, eu rimo a boa Agora que é aqui Eu tô preparando Ele fala que nunca é prata Sabe, eu ludo por Marin L Eu sou o Baco Eu enxudo um blusa Pra dar brilha na minha pele Pô Tá entendendo fusão Sabe, não faz naquele coração E falou que não encaixa na batida Você sabe que agora Provei na sessão Terceiro não é citado mesmo Porque eu vi de roda underground Falou que eu ia tomar dois a zero Eu sinto mesmo Vai ser terceiro round Barulho para as rimas de basque Big Remake 1 a 0, bingão Recomece, filho Aê Aê Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Que os maloqueiros agora vai tomar de assalto Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Que os maloqueiros agora vai tomar de assalto Aê Se não aceita prata Não vira MC Tem que aceitar perder Pra tá aqui Certo? Pra começar Já era, cê caiu Não aceita bronze mesmo Mas cê é bronze Sua vida tá por um fio E não dá nada Não dá nada Cê não é quebrada É bronze porque hoje Nós te cobre de porrada Então eu já aprenda Meu truta já se renda Desculpa mano Sua cabeça hoje vai tá venda Falar que não aceita o pódio Ou até o ódio Desculpa né meu mano Eu luto pela minha mãe Eu aceito o ódio A prata bronze e ouro Tá valendo tudo Pai no fim das contobidas Com champanhe Dá nada Cê sabe que agora vai ser quebrado Chama a sua escondeirinha Que você vai ser amassado É Fórmula 1 mesmo Seu chacota Porque você não corre igual Walter E na batalha pede botas Tá suave família Exato E aí basque Vamos daquele jeito Com aquela mão pra cima É mais ou menos assim ó Ele falou que eu sou bronze Minha vida tá por um fio Cê é bronze no free fire Sua vida tá por um kill Cê tá entendendo Desse jeito que eu te mato E agora seu freestyle aqui é fraco Ele falou que é Fórmula 1 Até o fim Bic mais que vai perder Hoje não Hoje não Hoje sim Já era Porque agora não é profundo Igual o Rubinho Você vai ficar em segundo Vai ficar um segundo E é fraude Vai ter terceiro Já entregou o segundo round É desse jeito Cê não arruma nada Porque na minha frente Cê sempre foi piada Ele quer ser uma Fórmula 1 Mas é nerd Emerson Fit Pout Quer música? Então Emerson Fit pede Porque você é fraco Desse jeito Pode pá Quebrei você E ainda mantive o meu respeito Terceiro 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 Eita danado Big Mike Quem começa? Basque Oh Basque Desculpa mano Mosquito Viajando Ei Você começa amigão É tudo no seu nome Papai Joga a mão pra cima Quem quer ver o terceiro Chega o segunário E esse familiar Eu tô falando O grego Joga a mão pro alto Porra Deixa a mão pra cima Só quem ama Hip Hop Sem maldade Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vocês querem ver Sangue Se é fórmula índio ou um A gente tá pra correr Desculpa Cê tá pra apanhar E nós pra bater Não sobra a opção Que pra você É fórmula um Eu sou o Nelsinho Pra te bater Tô no piquê É fórmula um Minha rima é rara Stock car Sua rima tá guardada Tá no estoque cara Tá entendendo? Agora aqui no Netloto Na verdade se é índio Tô te empurrando com a moto Ela tá guardada Mesmo é mal assim Ela sobe pro jogo Não é estoque car Bebida é estoque de fogo Desculpa mano Hoje aqui nós vai te mascar Cê fala de carro Acidente grave igual Nascar É bebida Ele tá chapado Agora desmerece Tá chapado É outro tipo de F1 Que ele conhece Aê Vai vamo Representa Seu jogador Vou te chutar com a F50 F1 igual da Leste Pro cê ver que cê peitou Esse aqui é F5 A decorada apagou Desculpa Sempre Não era pra você Só rima a decorada Chama você contra o C Demorou Só que ele aqui não foi cruel E hoje na sua vida Eu dou um control out del Cê tá entendendo Aqui não vai ganha É da Leste mesmo Bater no Big Mike Gosto mais do que lasanha Mais do que lasanha Ó quem tem a certeza Cê quer bater lasanha Logo eu com boloeza Desculpa Agora eu sou franco Nós é de boloeza É lasanha bolho branco Cala a boca Otária Que cê perde Big 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 Mike Vai apanhar igual o Big Big Mac Tá entendendo Agora que não finge Cê é mais copião Do que o McDonald's copiando 2x15 Palmas nessa batalha 14,99 Da minha opinião Foi a melhor da mãe Ok Barulho para as rimas De Big Mike Bosque Big Mike 2x1 Palmas pro Bosque Aí família Chegou calmo pai Come on Luga Chip Tá maluco Tamo Là lava Legenda por Sônia Ruberti